Um milhão de doses aplicadas em Goiânia. Esse é o balanço de sete meses de vacinação contra a Covid-19 na capital. Doses que têm mudado a vida de muita gente. É muito bom, né? Uma esperança pra gente poder vencer essa doença e poder voltar à nossa vida normal. A gente já vê muita gente jovem ficando em estado grave, então pelo menos é uma preocupação a menos. O prefeito de Goiânia comemora essa marca e reforça que o avanço da vacinação foi um dos critérios que permitiu o retorno das aulas presenciais, programado pro dia 16 de agosto. Todos os professores, segundo o prefeito, tiveram acesso a pelo menos a primeira dose dos imunizantes. Alguns já tomaram devido à idade, outros por comorbidades e aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, Estamos analisando junto com a Secretaria de Saúde e Educação para que isso aconteça ainda, essa semana, se possível for. Para que todos possam retornar às aulas com segurança. Goiânia está vacinando pessoas com 33 anos ou mais só por agendamento nesta semana. A imunização no drive do Passeio das Águas está fechada, já que a capital recebeu doses da Pfizer e a vacina exige locais com ar condicionado. Mas isso é por pouco tempo, porque a Secretaria deve oferecer essa estrutura para o local nos próximos dias. Segundo a Secretaria Municipal de Goiânia, mais de 500 pessoas foram colocadas no fim da fila da vacinação porque queriam escolher qual imunizante tomar. Isso foi possível depois do decreto assinado pelo prefeito da capital. Agora, os nomes dessas pessoas só podem voltar para a triagem depois que toda a população acima dos 18 anos for imunizada. O Secretário de Saúde reforça que todas as vacinas são eficazes e evitam a forma grave da doença. Tanto é que Goiânia já percebeu uma mudança de perfil nas internações em UTIs. O que nós observamos hoje é uma maior permanência no uso dos leitos e sim uma faixa etária mais jovem que vem sendo acometida. Isso porque a faixa etária que sempre teve a maior índice de contaminação na casa dos 70% sempre foi a população dos 20 aos 49 anos de idade. Então, essa população sempre foi a população que mais se contaminou. E agora é importante que avançando para essa faixa etária a proteção seja maior e as pessoas possam estar mais isentas das complicações de agravo da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI hoje na capital é de 78%. Para o prefeito, o índice é uma estabilização. Já mais ou menos há um mês e meio já temos a taxa de ocupação de UTI bem estabilizada. Hoje, nós temos mais de 600 leitos aqui em Goiânia entre UTIs e enfermaria. Então, é importante lembrar que nós não devolvemos e não fechamos nem o leito de UTI e nem o leito de enfermaria desde quando assumimos a Prefeitura Municipal de Goiânia. Durante a coletiva, a secretaria anunciou que neste sábado a Prefeitura vai realizar mais um dia D da vacinação entre 8 da manhã e 5 da tarde. Serão aplicadas primeira dose por agendamento e segunda dose por livre demanda. Os locais para a imunização ainda serão divulgados. Além disso, a Prefeitura deve duplicar a testagem para mapear a entrada de novas variantes. Atualmente, existem quatro casos confirmados da nova cepa delta em Goiânia. Mas é importante que o cidadão também entenda da sua responsabilidade evitando as festas clandestinas, os ambientes em que se promove a maior disseminação da doença. Então, estamos sempre em alerta, sempre preocupados em estar mapeando e estar identificando se houver qualquer cepa variante atuando no município.